Música Bem vindos a Italínia E hoje eu estou na loja da Anitta Garibaldi Eu já falei para vocês das várias características da loja A gente já falou de dormitórios, cozinhas, suítes, banheiros, lavanderia Todos os ambientes para compor a sua residência Mas a Italínia também é responsável por diferentes projetos para ambientes corporativos E eu acho que essa é uma grande vantagem quando a gente procura uma loja que tem um atendimento muito bom E uma versatilidade nesse tipo de soluções Como a gente sabe, eles trabalham bastante com o MDF E o que a gente faz quando nós vamos fazer um projeto corporativo É realmente detalhar o espaço do cliente Poder conhecer as necessidades dele e transpor isso para um sistema Que além de econômico, além de rápido e com uma pronta entrega eficiente Vai garantir que a qualidade do espaço que a gente está projetando É aquela que a gente desejou e obviamente a gente merece Isso é uma grande vantagem que a gente dispõe na Italínia Nós estamos aqui num escritório corporativo que eles fizeram na Anitta Garibaldi Justamente para que a gente possa mostrar algumas dessas facilidades Então aqui atrás vocês estão vendo um painel Esse é um painel adesivado O painel que vocês quiserem, mas ele é muito bom para compor ambientes E além disso a gente tem toda a sala revestida com painéis Que podem ou não ser acústicos A gente prepara isso Eles podem ter filetes, diferentes cores Ferragens adequadas Todas elas para que a gente possa compor esse tipo de ambiente Vocês estão vendo algumas fotos que a gente está passando De ambientes que eles já executaram No qual vocês podem se basear para, enfim, pegar uma ideia Ou para que simplesmente a gente consiga Tornar o nosso projeto mais próprio, mais personalizado Com todo esse banco de informações que eles têm Ao óbvio A Italine, além de tudo o que eu falei, também tem uma novidade Eu trouxe o Lucas Porte, que é o responsável pela loja aqui da Italine, na Anitta Justamente para a gente falar dessa grande novidade que vocês estão trazendo O que é que vocês estão aprontando? Bom, a gente tem uma promoção que é Realize Mais por Menos Então é uma promoção que a gente conseguiu trazer condições de 0 a 24 vezes Mas condição à vista e parcialmente em 10 vezes Então a gente consegue entregar no prazo dos 30 dias Mas com a possibilidade de primeiro pagamento para 60 dias e em 10 vezes sem juros Pô, show isso, então é realmente para a gente viabilizar Mas agora que é final do ano, né? Sim, todo mundo quer já finalizar seu imóvel para o Natal Fica com tudo certinho Então esse é o momento de aproveitar com a condição que a gente tem Que é 10 vezes sem juros pelo preço à vista Muito legal Gente, eu acho que vale a pena vocês conhecerem Então, confiram Tem a loja aqui da Anitta, tem a loja da José de Alencar E tem a loja móvel Corram atrás que vocês vão descobrir coisas incríveis E tem a loja aqui da Anitta